o salve galerinha todo mundo tranquilo é eu conversando com um colega eu percebi que ele tinha uma dificuldade de entender o que é de como eu trabalhar com isso aí que eu vou fazer um assunto de hoje deixa eu fazer um login aqui para gente né que exatamente usar os de linux o que que é qual a diferença porque que que é isso como é que eu faço e tal o de é um desktop environment tá exatamente isso que você tá vendo aqui essas janelas alguns programas tá e etc e tal ou seja é interface gráfica do linux né o de é por padrão pelo menos o primeiro ícone da lista eu acho que acaba sendo padrão né vem com o gnome como desktop environment né a partir de agora eu vou falar sobre beleza então o que acontece é o seguinte a gente pode trocar o gnome pelo no caso aqui o xfce ou pelo kde beleza eu sempre usei o kde porque eu venho aí né de experiências anteriores com slackware e etc e tal que usa o kde e me acostumei e até pela própria linha essa barra aqui embaixo do mesmo jeito eu sempre configura mais ou menos parecido porque isso aqui é uma coisa que eu não tenho problema a continuar igual enquanto existir uma desktop não é que me permita fazer isso aqui no dia que a para existir os 10 que se assemelhão eu não tenho que me acostumar novamente mas enfim é por enquanto eu gosto assim então perceba que isso é um gosto pessoal né a do é de nunca é um gosto pessoal que você tem em poucos casos pode se argumentar que depende do rádio que você usa por exemplo xfce o lxde eles são o foco deles é uma uma máquina com menos configuração com menos potência com menos capacidade né de rodar um sistema pesado entre aspas aí só como é ou seja ele é mais leve o xfce e lxde são mais leves do que eu costumo costumam ser mais leves do que os outros as outras vezes aqui então como eu disse aqui eu estou usando o kde aqui nesse dele também nesse vídeo anterior que a gente fez né também está sendo usado o kde eu coloquei igual assim por questão de que o d.e. pouco importa quando você estava fazendo algo no Linux a maioria das vezes a única importância sobre qual d.e. eu uso seria como que eu vou poder personalizar ele ver que são um pouquinho diferentes aí etc e tal e eu tive um problema esses dias para trás que alguma coisa na minha d.e. aqui do meu próprio da minha própria máquina mesmo estava dando algum problema então outra vez que eu iniciava a máquina ele travava aqui mas travava o d.e. e enquanto o Linux ainda continuava funcionando né então o que que é que a gente pode fazer a gente pode trocar no meu caso eu desestalei o kde completo e reinstalei apagar as suas configurações tentando não resolver o problema e funcionando a outra coisa que eu ganhei foi ter que repersonalizar a minha d.e. certo então eu trouxe aqui as três maiores d.e.s não são todas mas eu tenho certeza que eu sei com certeza absoluta que funciona com o d.e. né não sei se teria alguma incompatibilidade de alguma outra d.e. que o d.e. não costuma ter por padrão tá pra gente poder brincar aí o que eu vou fazer hoje no vídeo vai ser eu tô com o kde eu vou deixar todos esses comandos para vocês ali na hora de instalar tá só que eu vou tentar tirar o kde colocar o gnome e se funcionar eu vou deixar como está eu deixei que as três páginas abertas foram vocês verem que primeiro é o próprio site do d.e. né o wiki.deb.org tá em espanhol porque é uma briga da espanha né que é o seguinte aqui ele explica eu acho que você vai ver no brasil vai ter em português mas o mínimo em inglês tá não se preocupem que essa página não é espanhola do próprio d.e.b. explica o que que é como fazer esse atletar então por exemplo aqui a primeira coisa que ele diz pra gente aqui no fc é isso é se a gente quer desinstalar o gnome tá e as dependências a gente tem que fazer isso aqui só que por exemplo no meu caso é eu não tenho o gnome eu tenho o kde aqui o gnome também é bem simples eu não ensino a desinstalar nada tá vendo mas tá aqui bem simples e aqui o kde também é instalado o kde mas não ensino a tirar nada é não sei porque que eles são supondo que você já não tem nenhuma mas existe também casos assim mas pessoal tá aqui então vejam que é tudo muito simples muito fácil do ponto de vista de código do de complicação coisas que vão fazer mas na prática tem algumas complicações como por exemplo eu não posso ver esse gráfico usar o texto então segunda coisa é quando eu fiz o meu eu tava com problema não tava funcionando então eu não tinha muito mais a perder se desse algum problema maior ali eu tinha que formatar do mesmo jeito então eu tava arriscando já o tudo ou nada né mas reparem assim não é aconselhável tá não tô falando que não tem como mas não é aconselhável deixar mais de uma doé por sistema operacional pelo seguinte motivo a cada doé tem o seu grupo de aplicativos tem os seus arquivos de configurações e todas elas ficam dentro da pasta home entendeu e acontece que se você pôr várias vezes um único link você pode ter problema de incompatibilidade onde uma a última doé ou alguma delas reescrevendo algum arquivo de configuração então isso pode gerar conflito ou você vai ter isso é quase certeza também que vários programas redundantes como vários editores de texto porque por exemplo o bebê no cabelo usa o kit o carlite e o nome deve ter um editor de texto do etc no xfc vai ter outro editor de texto esses editores de texto simples vai ter muitos embora não acham com muito espaço mas você multiplica isso por vários outros programas né outro de vídeo de áudio e se você sabe biblioteca de programas vai aumentar aí porque o cabelo é traz alguns programas aí como padrão e quando você instalar ela vai ser sala também beleza mas bem voltando com o nosso projeto vamos ver como é que a gente vai fazer de funcionar eu espero que eu não perca o vídeo quando eu tentando ver se tem y nós vamos agora tirar o nosso caderno aqui não tem explicação de como tirar ele né e eu vou instalar o gnome e se isso vai ficar legal se eu achar o nome bonitinho eu deixo ele se não eu vou tentar tirar o gnome de novo e voltar para o caderno ou seja vamos estar fazendo o procedimento duas vezes vamos ver como é que vai ser o vídeo aí se eu vou me agradar com o gnome dessa vez se não é naquela virtual é enfim o que que é esse tal de tty o que que é isso eu tô aqui no meu dev é normalzinho e tal o linux é um sistema multi usuário então isso quer dizer que vários usuários podem estar usando ao mesmo tempo o sistema então ele tem várias tty suas várias como se fosse estações de trabalho para que você possa trabalhar né a e também eu posso até tentar trabalhar aí em vários com vários usuários ao mesmo tempo enfim a o fato sobre o tty que eu não vou discutir hoje é que você pode trocá-los você pode usar outra se eu usar o atalho ctrl alt e algum f né o f1 f2 f3 e assim por diante eu posso acessar outro tty por exemplo eu vim aqui agora tá ali em cima ó tá vendo é debangênio linux 10 né deb que é o nome da minha máquina e tty2 só apertar f1 tty1 tty3 via de regra ele abre sempre tty1 tá o que nós temos que fazer fazer lugar como root a nossa senha colocado como root aqui ó e agora é o seguinte a nós vamos instalar o gnome eu vou usar esse comando aqui só que antes de instalar o gnome eu tenho que tirar o kde agora aqui vale notar a seguinte situação quando eu tentei tirar o kde do meu dev é normal né como comentei no começo do vídeo aí eu acabei desinstalando o kdenlive também então tome cuidado para vocês não desinstalarem a outros programas ou você pode instalar aí por algum motivo uma biblioteca que depende é que algum programa depende dela na hora de tirar né então nada mais eu preciso de sudo apt pt perd eu vou dar o menos y aqui mesmo e vou ver o que que eu tenho como kde tá então acontece assim agora nós vamos começar a desinstalar tudo quem sabe eu quero o kde aqui beleza é é lógico que os kde-cli eu não quero tirar por não sei se eu posso tirar agora porque se ele é o comandar interface que é exatamente o que eu tô usando né que a linha de comando então eu vou tirar o resto aqui a configs tem vários ali então já vou mandar um asterisco para ir todos o kde-connect o kde-d5 o kde-traço só tem aqui parece né kde-traço não tem bastante coisa eu quero os configs ou com c o asterisco já tem esse não eu tenho um config de asterisco olha eu quero esse l ali né isso a kde-plasma e vou sair tirando tudo que a gente tem aqui né kde-runtime a gente pode tirar tudo isso aqui também correto kde-style acho que não soubeu nada vou dar um enter aqui é enfim essa máquina não tem o kde-live então basicamente eu poderia ter feito de outra maneira poderia ter colocado só kde-sterisco tá eu tô mostrando isso como eu fiz a minha máquina real para vocês verem quais foram os meus passos porque eu tenho por exemplo aquele em live instalado se você tem algum outro aplicativo que o nome parece né começa igual vocês podem fazer isso também para a gente dar uma verificar o que eu vou do kde aqui eu vou pôr aqui de novo kde né e ver o que que sobrou então olha só sobrou base apps libs esse kde pin eu não sei o que quer também então vamos lá para a gente terminar de tirar isso aí kde.base apps kde libs eu vou tirar todas kde pin também o que que sobrou sobrou kde plasma também que é o dado inclusive muita coisa aqui pode ser que não seja necessário retirar mas eu quero limpar o sistema todo eu quero tentar quebrar ele ao máximo tentar tirar tudo que realmente não necessário para tentar simular algum usuário que tirou alguma coisa não devida tá vamos mais uma vez tentar ver se tem alguma coisa de kde e ficou só esse tal de CLI aí né e esse runtime também que vai embora tchau eu acho que isso aí tá voltando toda vez esse é alguma algum programa que está se reinstalando enfim e agora nós vamos lá deixa eu ver o comando de novo lá porque minha cabeça é boa nosso comando para instalar aqui é apt install task gnome desktop beleza apt install vou dar o menos y task gnome desktop vou dar um enter aqui é ele agora vai começar a instalar eu não sei quanto tempo isso vai demorar aparentemente não é tão rápido aí vocês estão vendo aí que tá baixando bom tá baixando a 100k velocidade horrível mas enfim eu vou deixar ele instalando o que agora galera o que acontece é pode ser que essa parte demore bastante pode ser que essa parte seja um pouco complicada e chata é enquanto isso eu vou começar a fazer algumas concessos para vocês se vocês vão fazer isso faça um backup dos seus arquivos importantes porque se você por acaso quebrar o sistema não conseguir recuperar ele e não ficar bom ou começar a dar erro você pelo menos não perde seus arquivos tá eu tô vendo que tá aparentemente alguns arquivos eles vão ser atualizados no db office eu acho que essa é só atualização mesmo eu devia ter feito um update antes tá obviamente sabem toda vez que você está mostrando alguma coisa tem que fazer um update upgrade para ver se não tem alguma atualização é eu acho que não para quem está trocando interface um db de linux eu não sei se eu deveria ter comentado isso mas eu acho que isso é um pouco óbvio né então enfim de qualquer forma estou comentando agora se você fez sem porque eu comentei fora da hora eu acho que é hora de rever um pouco os seus conhecimentos sobre linux dá uma cidade um pouco melhor é aprender algumas práticas de 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 sei lá de de segurança nesse caso assim em relação ao sistema operacional não quebrar não estragar não criar problemas que não deveria existir né mas enfim é outra coisa que pode acontecer agora nesse momento é você tem algum problema de rede caso você esteja usando alguma ferramenta que gerencia sua rede principalmente wi-fi e você desinstalar ela eu achei que eu ia ter esse problema com o KDE porque ele tem um gerenciador de rede dele ali mas aparentemente eu tava errado porque dizendo que eu só gerencia ele realmente faz a configuração no arquivo e não se perde quando desinstala então tenham em mente que vocês podem ter que configurar wi-fi em modo texto caso alguma coisa alguma novidade aconteça etc ou usar o cabo de rede enfim não sei porque você tem que internet nesse ponto para baixar isso aí terceiro tenham calma tá pode ser que não funcione de primeira de segunda mas a gente tem tempo é existe uma solução para tentar resolver o problema disso aqui caso você não consiga subir sua interface gráfica então não não apavore beleza bom eu vou parar de falar abobrinha aqui eu vou esperar terminar de instalar aqui primeiro de baixar que também vai demorar bastante tempo e quando tiver terminado enfim quando precisar de interação do usuário aqui de novo eu volto pra gente ver o que ficou bom ele terminou de baixar aqui certo eles nos dá essa opção aqui sobre gdm3 e sddm que que isso quer dizer nós vamos escolher qual interface nós vamos usar por experiência eu sei que o sddm é o kde beleza e o gdm3 é o gnome então vou selecionar o gnm3 para falar qual vai ser o gerenciador padrão agora e vou dar um enter aqui agora ele vai começar a instalar alguma coisa obviamente vai ser gnome vai configurar inclusive ele falou ali para a gente abrir um arquivo para configurar alguma coisa mas enfim vamos ver se ele sem configurar nada ele vai funcionar né a nossa ideia é que seja fácil esse processo demorado mas fácil me demorou aqui bastante tempo pessoal mas bom eu tô em uma máquina virtual isso depende de velocidade de internet também depende da configuração do seu computador para estar fazendo isso aí na parte de configuração de instalação da sua internet na parte de download essa parte vocês estão vendo tá indo mais rápido aí enquanto eu falei esse pouquinho de coisa já tá em quase dez por cento mas bom mais uma vez hora que voltar eu tem hora que terminar aqui eu volto para vocês para gente já ver isso aí no mais adiantado né bom ele terminou está lá aqui tá e não faz o pronto de mais nada e agora nós vamos dar um reboot um reboot aqui para ver se fosse tudo certinho tudo mais tá bom bom galera reiniciou aí vocês já estão vendo que tá bem diferente né a nossa carinha aqui no do linux do deb então aparentemente funcionou vamos dar a deixa eu terminar de ligar aí para a gente poder ver e bom tá aí funcionando embora nosso papel de parede parece continuou do do plasma não sei se ao certo é do próprio deb tá aí nosso gnome o nosso está sendo escondido por isso que aparecendo nada aqui mas só puxar aqui ó para o lado do lado esquerdo né onde tá o menu é para mim ativo vocês verem que tá funcionando tá tá bonitinho aí né nosso nosso gnome como supostamente deveria ser eu não sei não sei nem ao certo alguns detalhes aqui se deveria funcionar assim ou não como por exemplo não consegui puxar a barra aqui enquanto tiver aplicativo né a barra também tá inconsistente isso pode ser máquina virtual pode até não ser nenhum problema sobre instalação mas bom tá aí funcionou gnome alguma coisa é isso aí tá 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 belezinha tá tá tudo como deveria ser nosso gnome aí e etc e tal né agora vamos desinstalar o gnome e instalar um pouco xfce4 para gente ver como é que fica com ele se dá tudo certo bom para isso nós temos que rodar esses comandos aqui né para nós desinstalarmos o nosso gnome vamos dar um ctrl c aqui um ctrl v e vamos rodando eles e aí a obviamente tem que ser como surdo e em algum momento ele vai dar algum pau aqui porque a gente tá a gente não passou para tty saiu da tty na interface gráfica tá fazendo dentro dela mas é bom é de propósito eu tô usando esse tempo que tá trabalhando fazendo para poder explicar para vocês que provavelmente isso vai travar porque a gente tá fazendo aqui dentro mas eu fiz de meio que de propósito para a gente ver o que que acontece se a gente tentar desistar uma interface gráfica dentro dela né um desktop environment dentro dele mas enfim eu vou desistar aqui até onde der a hora que não der mais não tem problema porque aí a gente passa a tty e faz por lá e só vai provavelmente dar algum pau que você pode iniciar a interface gráfica depois travar e ser reiniciado mas vamos ver aí até onde isso vai chegar ou se ele vai manter porque tá em RAM e quando reiniciar teoricamente não funcionaria mais também pode ser uma opção não sei o segundo comando eu sou um traço f-install opa surdo novamente o terceiro comando aqui a mais um purge e novamente ele fala para dar um menos f-install eu já vou instalar aqui xfce opa opa um menos y também para não ficar perguntando e vou mandar bala é uma outra coisa que deve demorar um tempinho bom também para acontecer assim como quando foi com o gnome embora tá um pouco mais rápido até porque o xfce4 ele é mais rápido tá mas bom termino aqui novamente vai ser um Shopper Mais uma vez, eu vou voltar para a gente poder terminar, reiniciar e dar tudo certo, certo? Lembrando, esse tipo de procedimento de ser feito dentro de um Linux já instalado, você tentar trocar o DE, pode gerar problemas. Então, se vocês estão vendo daqui para frente, porque queria ver como tirar o GNOME e colocar o XFCE, ou como instalar o XFCE, vou repetir mais uma vez, faça um backup, porque se vocês tiverem problema na hora de fazer isso aqui, não vão perder os seus dados, tá? Não é uma coisa que costuma dar problema crítico de você não ligar o seu operacional mais, mas talvez você tenha que fazer um backup aí, por interface de texto, né? Que para alguns pode não ser tão confortável de se fazer, vem como ficar preocupado achando que perdeu tudo, então faça um backup antes de tentar isso aí, para não ter problema depois. Bom, galera, eu voltei aqui, né? Estava a tela bloqueada, eu vim desbloquear aqui, e olha só, está tendo um erro de autenticação, quer dizer que está a senha entrando, parece que está piscando ali como se estivesse dando vários entres, mas eu não estou nem encostando no teclado. Isso pode ser algum erro já. Vamos desligar a máquina aqui, porque lembra que eu comentei com vocês que em algum ponto, provavelmente ia dar erro, por essa marca está sendo feito todo esse procedimento no meter face gráfica, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Nós já tínhamos instalado o nosso GNOME e já tínhamos colocado o XFCE4, mas faltou um pacote, né? Que seria o XFCE4 goodies, né? Que seria esse último comando aqui do nosso tutorialzinho aqui, né? Vamos ver aqui, aparentemente está bem parecido com o KDE, vamos ver o que está acontecendo. Ele não me falou qual sessão que vai ser iniciada aqui, vocês estão percebendo isso? Se eu tento dar enter aqui, não vai nada. Isso quer dizer que não funcionou. Então vamos passar para outra TTY, vamos ver aqui se nós conseguimos logar, pelo menos. Com a senha errada nós não conseguiremos. E bom, vamos de novo. Ele não tinha chegado a terminar de instalar, por causa disso aqui, né? Mais uma vez, o SDDM é o que veio nele, que é o KDE. E agora o GNOME sumiu, desapareceu e ficou esse LiteDM no lugar, que é exatamente esse XFCE4. Vamos selecionar ele aqui. Foi bem mais rápido que o GNOME, tá galera? Foi muito mais rápido, consideravelmente. Mas eu não creio que nós devemos analisar uma DE pelo tempo de instalar, depois do sistema instalado, né? Enfim. E também está, aparentemente, muito mais rápido para instalar no final de tudo também. Pronto, terminou aqui, galerinha, né? De instalar. O que eu vou fazer é já tentar instalar esse último pacote que estava faltando aqui. Deixa eu só ver aqui, é traço goodies mesmo, beleza? Então, traço goodies. Antes da gente reiniciar para ver nosso XFCE4, beleza? Se não tiver mais nenhuma intermissão aqui, né? Nenhuma coisa que o usuário precise intervir aqui para mostrar para vocês, eu já vou instalar, já vou reiniciar e já vou voltar com o XFCE4 funcionando aí, para a gente poder ver se funcionou tudo certinho, se é trital, beleza? Bom, galerinha, e aqui estamos com o nosso XFCE4. Eu acho que o usuário era esse, eu não lembro qual usuário que era, mas enfim. Agora nós vamos usar esse, se for. E não era. Mas o que eu já posso dizer é que, aparentemente... Ah, era aqui, ele era LG. Aparentemente está instalado o nosso XFCE4, sim, o nosso XFCE4 está instalado. Ah, usar a configuração padrão. Pelo seguinte motivo. Ah, naquela tela eu já estava vendo que ela era diferente do Gnome, diferente do KDE. E aqui está o nosso XFCE4. Sinceramente, entre o XFCE4 e o Gnome, que usa esse tipo de barra aqui, né? Ah, em atalho, mais essa aqui em cima, eu prefiro o XFCE4. E nós também podemos configurar isso aqui, para poder colocar vertical e também no local que nós quisermos. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Agora sim, né? Só vir aqui em vertical, mandar destravar. E você pode pôr ele aqui na vertical, como você tinha no Gnome, no satelital, do outro lado, enfim. Se quiser assim também, fica à vontade, mas, enfim. Nós temos também essa liberdade de fazer muita coisa aqui também com personalização, como todo o Linux é, né? Como todo o Linux aqui, inclusive se você deixar ela destravada, eu posso continuar brincando com ele mesmo depois de fechar aquele menu. Então, o XFCE4 é bem mais leve que os outros dois. Talvez eu deixe ele aqui na nossa máquina virtual, porque, bom, mais leve para a máquina virtual também, tá? Com isso, eu encerro agora o nosso vídeo sobre trocar o Desktop Environment. Eu acho que já passei pelos três aqui, vim com o KDE, coloquei o Gnome, agora coloquei o nosso XFCE4. Basicamente, a teoria é a mesma para qualquer tipo de combinação, independentemente de quem você vai tirar e quem você vai pôr. Os comandos para instalar são bem simples, como vocês viram ali. Eu vou deixar todos aqueles links aqui, eles saem na descrição aí também, sem problema algum, como sempre. E para retirar, para remover, eu tirei o KDE primeiro, para vocês verem que eu tive que remover na unha. Eu fui remover carona aqueles pacotes ali. Aparentemente, não deve sobrar, mas quase nada do KDE, né? Então, quer ver? Sudo apt purge KDE. Tem agora o CLI Tools, eu posso tirar se eu quiser, porque já não estou usando mais o CLI. Eu não sabia ao certo que era isso, mas só sobrou isso aí do KDE. Não muito mais. Do Gnome, vamos ver se sobrou alguma coisa aqui não instalada. O Gnome, sobrou, o Gnome, se recebido de temas e extra, que é basicamente o que nós podemos tirar. Então, o Gnome só vem aqui, GNO, para frente, tudo que tiver igual já tira. Ele vai excluir também, sem problema. Se você quiser excluir, se você quiser deixar, pode deixar. Eu não acho que aquilo ali também vai influenciar em muita coisa nossa, não. Eu acho que eu escrevi errado alguma coisa, mas enfim. Era isso que eu ia trazer para vocês, como trocar essa DE, que é possível trocar, que é fácil trocar, mas que pode sim gerar algum problema. Então, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, façam backup, que vocês não vão perderem nenhum arquivo, ou não terem o desprazer de ter que fazer backup pela command line interface, pelo CLI, pelo modo texto, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!